Fala galera Geek, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal GeekWord, galera, é o seguinte, hoje vamos dar uma conferida aqui no War and the Will of the Wisps, galera, um joguinho aí que foi lançado recentemente, um exclusivo do Xbox, tá? Um exclusivo da Microsoft, né, velho? Eu tô jogando aqui a versão, vou jogar aqui a versão para PC, pelo Xbox Game Pass, muito bacana mesmo, tô muito afim, tava muito afim de trazer esse jogo aqui para o canal, pra gente tá curtindo junto. E sem enrolação, mano, sem enrolação, esse jogo aqui é a continuação do Ori and the Blood Forest, foi alguma coisa assim, Ori and the Blood Forest, é alguma coisa assim, mano, agora buguei aqui, mas ele é a continuação e vamos lá, velho, vamos curtir aqui, vamos ver como é que é o início de gameplay, o início do jogo do Ori, iniciar o jogo aqui, mano. Trilha sonora, trilha sonora do game, sensacional, hein, só que no menu já tá assim, é, aqui é o espaço vazio, beleza, é do save, né, isso? Aqui. Modo fácil, normal ou difícil? Normal, velho, vamos curtir aí. É isso aí. Espero que o áudio e o vídeo estejam bons para vocês, galera, e... Vamos lá. Vamos lá. Eu não joguei o primeiro Ori, galera, mas eu sei, porque a galera sempre, eu sempre vi, é, youtubers falando, muita gente falando, a galerinha mesmo, eu conheço um carinha que ele jogou, ele disse que esse jogo é sensacional, ele é muito, é, vamos, posso dizer assim, é muito, muito emocional, né, velho, ele mexe muito com a emoção da gente. É a minha primeira, meus primeiros passos no Ori, mano, eu não joguei o primeiro, pretendo jogar sim, como eu tenho, como eu, né, eu tenho a assinatura do Game Pass para PC, cara, muito bacana, mano. A galerinha que já jogou o primeiro, né, e zerou, finalizou o primeiro Ori, vai... Vai... Ah, para mim podia, ele tem dois pulos, ele não tem? Vai reconhecer alguns personagens aí do jogo. Sempre nos lembraremos do dia. O jogo está bonitão, hein, velho? Uh! Quando a nova vida chegou a Nibel... É, isso aí, essa corujinha, mais ou menos assim, eu sei, mais ou menos a história, um pouco assim, da história dela. Eu sei que é bem triste, né, velho? Nós a chamamos de Kun? Ah, velho, foi muito bacana. Realmente, esse jogo, ele é... É bem emocional, né, velho? Ele sabe mexer com as emoções da pessoa. O que a gente faz? A gente acorda, né? Não vai, por aqui? Não vai, por aqui? Tem que voar, filhote. Mais uma coisinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, dá para perceber que ela está com uma asinha meio... Como se fosse... Faltando pena, né, velho? E aí? Aí sim, hein? Aí sim, as minhoquinhas aí, ó. Ela comendo as larvas, né? Mano, que trilha sonora, velho. Cara, sensacional esse jogo. Realmente, o que falaram pra mim do jogo, realmente, eu tô vendo aqui, velho, que... O jogo é... É incrível. O Céu chamava por ela. O Céu chamava por ela. O Céu chamava por ela. Não vai conseguir, mano, não vai. A asa dela tá... Não é feito, né, velho? Tá faltando pena. E aí, velho? Triste, né? Mano, os gráficos tão bem bonitos, velho. Sensacional, mano. Opa, que é isso aqui? Desce. Não. 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 A resposta se encontra no passado. Muito presente de uma mãe. Não consegue subir, mano? Ah, não, velho. Abriu aqui, ó. Oh, pena de curo. Você obteve uma nova habilidade. Enquanto estiver no ar, pressione RT para planar ou usar corrente de venta. Ah, beleza. Beleza, velho. Caramba, bem apelando. O cara vai, 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 bem longe. Caramba, bem apelando. O cara vai, 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 bem longe. Vamos, 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 vamos copiar. O cara vai, 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 vai. O cara vai, 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 vai. Ah, que legal. Caramba, que massa, mano. Opa, será que dá pra chegar ali? Opa, será que dá pra chegar ali? Dá assim, ó. O céu estava ao seu alcance. É, só que... É como se fosse um ninho aqui, né, velho? Que legal, velho. Mano, e essa trilha sonora, mano. Tá louco. Opa, ó. O que é isso? 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 a luz. Queremos ver. X, né, velho? Caramba, velho. Que legal, mano. Será que ela quebra isso? Quebrou. Ah, agora sim, velho. Tem vários lugares agora que a gente vai conseguir passar. Eita filha da mãe. Agora sim. Ai, caramba. Mas eu vou fazer assim, galera. Já deu pra sacar, mano. Fiquei, cara. O jogo é muito bom mesmo. Fica aqui, olha. Fica quietinho aí. Isso. O jogo é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu recomendo mesmo, galera. Eu recomendo muito. Se você puder, você tiver a oportunidade de estar aí se inscrevendo aí, pagando aí o Xbox Game Pass. Cara, porque é muito jogo e tem muito jogo bom, velho. Sério mesmo. Tanto para PC como para o Xbox One. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um gostei de um vídeo pra ajudar o canal. Tá passando agora? Não é inscrito. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Tudo de bom sempre pra vocês, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. E que a força esteja com vocês. Valeu. Fui.